A polícia do Distrito Federal apresentou hoje em coletiva, uma entrevista coletiva, o resultado sobre a chacina da família da cabeleireira Elisamar. A polícia identificou que Gideon, Fabrício e Carloman, todos presos, participavam de um grupo criminoso e contrataram os outros envolvidos para matar toda a família. Eles queriam vender a fazenda de Marcos, sogro de Elisamar, e ficar com o dinheiro. Esse plano desse núcleo, ele estava funcionando, já estava sendo cogitado há aproximadamente três meses atrás. O cativeiro, ele foi alugado no dia 24 de outubro e assim eles começaram a planejar suas ações. Gideon e Horácio moravam junto com Marcos na chacra. Aquela chacra, pela especulação informal, ela teria o valor de dois milhões de reais. Eles queriam, eles almejavam ter ela para eles, para a posterior comercialização. Desculpe, esse horror durou mais de um mês. Eles ficaram um mês ou mantendo essas pessoas em cárcere privado ou matando essas pessoas. Um mês. Nenhum deles pensou, caramba, o que estamos fazendo é um horror. Só um menino, o menor de idade, é que quando viu a crueldade da situação, pulou fora segundo a polícia. E três meses planejando. E três meses planejando. É, para ter uma chacra, comprar uma chacra, comprar, matando as pessoas, os donos, que eles nem donos de fato eram. Eles estavam de posse dessa tal chacra, que era disputada por uma terceira pessoa que também dizia que era dona dela. A chance de fazer um negócio legal com a escritura e tudo era nenhuma, zero, né? A chance de fazer um negócio legal com a escritura e tudo era uma chacra, né?